Pais do Senhor, meus irmãos, meus amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia Alcance Todos aqui no nosso canal. Nós temos aqui esse espaço aqui que nós fazemos react das mensagens do Jimmy Swagg. Se você desejar assistir outras mensagens aqui no nosso canal, é só você ir na playlist, tá bom? Deus abençoe sua vida e vamos direto ao que nos interessa. Você tem uma mensagem muito boa hoje, o Jimmy Swagg vai falar sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, versículo 20 ao 22, e disse mais o Senhor. Por quanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e por quanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora. E verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não sabeloei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Agora capítulo 19, versículo 24 e 25. Então o Senhor fez chover a enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Eu quero usar como tópico, nessa noite, pregando alguns minutos, Sodoma e Gomorra. As cidades gêmeas de antigamente, Sodoma e Gomorra. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu entendo o quão importante essa mensagem é. E eu entendo o quão inadequado eu sou. De mim mesmo eu não posso fazer nada, mas com o Senhor podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Eu te peço, nessa noite, não somente para me ungir para pregar, mas para ungir esses aqui para escutar e os que estão pela televisão também. Ajude-os a entender a importância da Tua Palavra. E eu peço, querido Deus, em reverência, com tremor e temor. E eu peço tudo em nome de Jesus e todos dizem amém e amém. Há algum tempo atrás, com câmeras de televisão, Um guia israelita. Eu estava em cima de um pedaço de terra que ficou famoso no mundo inteiro. Representado por Hollywood. E ainda mais importante pelo que aconteceu ali, há quase dois mil anos atrás, o lugar é chamado de Massada. O nome em inglês, parece dar a importância do que é, do castelo. Se há alguma indicação na Bíblia a respeito desse lugar, é quando a Bíblia usa o termo que Davi foi até aquela fortaleza. O termo fortaleza aqui significa esse lugar de Massada. Foi ali onde centenas de patriotas judeus, ao invés de se entregarem aos romanos, cometeram suicídio. Eu estive ali outro dia, enquanto o vinho soprava sobre aquela terra vazia. Eu olhei para as ruínas que estavam ali, já faziam quase dois mil anos. Quando o grande general romano tinha feito sua rampa de terra quase até o topo de Massada. E finalmente, depois de vários meses, tomou, se alguém pode usar essa terminologia, esse lugar. Eu olhei ao meu redor e dava para ver o vento soprar, soprando sobre o mar morto, levantando aquela poeira naquela seca terra de Massada. E eu me pergunto aonde estiveram as legiões romanas. Aonde estão os generais que governaram o mundo por um milênio? Roma não existe mais. Os César já não existem mais e os seus generais também não. Mas Israel e a estrela de Davi ainda vivem. Eu olhei para aquela paisagem e vi a água. Muitos pés acima do nível do mar, perdidos em meus pensamentos. A maioria dos estudiosos bíblicos pensam que Sodoma e Gomorra ficavam no fim do mar vermelho, aonde era uma planície muito bonita e cheia de verde. Eles acreditam que aquele vale que agora é seco e agora é infértil, que um dia foi bem verde, quando o vento quente e a chuva caía, aquele era o lugar mais bonito do mundo. Há uma possibilidade que no auge de Sodoma e Gomorra eram as melhores cidades da civilização. Há uma possibilidade que essas cidades eram a coroa das tentativas do homem de construir e de plantar e de prosperar. E se essas cidades estivessem no lado sul do Mar Vermelho, e se aquele chão já esteve fértil e com todo tipo de plantas, eu comecei a meditar sobre aquilo, meus pensamentos voltaram a quase 4 mil anos atrás. Independente de um verdadeiro jardim do Éden que pode ter existido ali, apesar de riquezas e prosperidade que vão além da imaginação. O mal cresceu tanto ali, tão terrível, tão depravado, tão mal, tão sujo, tão podre, tão degenerado, que o Deus Todo-Poderoso, a única época na história, tomou providências e aniquilou e removeu aquelas cidades da face da terra. Até hoje, não há nem um vestígio de uma das civilizações mais antigas que o mundo conheceu, porque todos morreram. Mortos, queimados, com fogo que caiu do céu, e a pergunta é, por que Deus fez isso? O ano é 1943. O mundo está preso em uma dor agonizante da guerra. Adolf Hitler com os seus exércitos, suas unidades, e parece que ele está avançando e tomando a Rússia. E ele vai dominar o óleo do Oriente Médio. E, enquanto isso, Marshall Harris, o senhor Marshall Harris, se assentou em seu escritório maravilhoso em algum lugar de Londres. com os seus oficiais à sua volta, ele disse, senhores, temos que fazer alguma coisa para quebrar o espírito do povo alemão. E o plano que eles fizeram, estabeleceram, foi chamado de Operação Gomorra. O alvo era Hamburgo. 1º de julho de 1943. Quase 1.200 grandes aviões lancastas, cheios de bombas, estavam com bombas letais para destruir, saindo de todas as pistas de voo da Inglaterra. Hamburgo era uma cidade do tamanho de Boston, Massachusetts. Uma população de mais de 2 milhões, praticamente ilesa, mas ainda assim em meio à guerra. Sim. Era o centro de cultura e arte e educação para a Alemanha nazista. Alguns dos museus mais antigos do mundo estavam em Hamburgo. Enquanto aquelas bombas que ele bombardeia apareceu naquela cidade, os interruptores foram ligados e as bombas foram lançadas. Centenas de milhares de bombas incendiárias vibraram em direção de Hamburgo. Naquela noite, quase 1.500 aviões B-17 saíram da Inglaterra e foram a caminho do Lancaster e deixaram suas bombas ali. antes daquele inferno acabar, quase que 10 mil bombas apareceram em Hamburgo e foi chamado de A Noite Que Hamburgo Morreu. Os ventos sopravam chamas num ritmo forte. começaram a levantar a 30, 35 pés no céu. Temperaturas de 1.500 graus Fahrenheit derretendo quase que tudo ali dentro. Criou uma força de um furacão que começou a puxar todo o ar daquelas áreas em volta. Centenas de milhares, ou devo dizer, dezenas de milhares de alemães entraram ali no seu abrigo. Nem um deles sobreviveu. Nenhum. todos foram assados. Assim como uma galinha é assada num forno. Mais de 100 mil seres humanos morreram naquela semana terrível, cheia de morte e destruição. e o que caracterizou a memória da noite que Hamburgo morreu. Foram as milhares de milhares de marcas estranhas nas ruas e nas calçadas que não podiam ser explicadas. E eles finalmente descobrindo que aqueles ventos explodindo a mais de 150 quilômetros por hora criados pela força de sucção daquele inferno chupou os seres humanos em direção ao seu meio e eles tinham que abrir mão dos postes ou do que eles estavam se segurando e eles eram arremessados no chão e os dedos deles tentavam agarrar o concreto e deixavam rastro de sangue como a carne foi arrancada e eles foram sugados para a conflagração e morreram. O Todo-Poderoso Deus soltou o seu julgamento sobre uma nação que tinha virado as costas para Deus debaixo da direção de um monstro pelo nome de Adolf Hitler se envolvendo com o terrível holocausto que produziu as Toblincas e os Auschwitz assassinando seis milhões de judeus e lançou o mundo em uma guerra e eu faço a pergunta nessa noite pensamos em Sodoma e Gomorra pensamos no Deus Todo-Poderoso que se assenta no céu e nos fazemos a pergunta porque ele tomou essa atitude que fez com que todo ser humano fosse perdido porque ele permitiu que a Alemanha nazista fosse queimada e minha resposta tem que ser que Deus Todo-Poderoso ele extirpou essas nações malignas através de misericórdia isso soa estranho porque ele olhou para gerações futuras e viu que se esse câncer terrível do pecado tivessem continuado e ido adiante você não estaria aqui nessa noite e a civilização não existiria como a conhecemos hoje e como um cirurgião tira o câncer de um paciente para que o corpo possa viver o Deus Todo-Poderoso removeu um câncer desse mundo para que o corpo político possa sobreviver e faço a pergunta seria possível hoje em dia que os Estados Unidos da América possa ser mais perverso que Sodoma e Gomorra Jesus mesmo falando dos grandes moveres do Espírito Santo em Cafarnaum ele disse em seu ministério enquanto esteve aqui na terra ele disse que se as obras que foram feitas em voz falando nessas cidades tivessem sido feitas em Sodoma ou Gomorra teriam arrependido há muito tempo atrás em cinzas e pano de saco os Estados Unidos da América nessa noite já viu mais visitações de Deus mais moveres do Espírito Santo enviados por Deus mais misericórdia enviada por Deus e mais bênçãos enviadas por Deus do que qualquer outra nação na face da terra já experimentou em toda a sua história e ainda assim quero pecado e ainda assim quero pecar estamos experimentando o maior mover de Deus que o mundo já viu mas ao mesmo tempo há um outro rio fluindo fluindo logo ao lado dele desse rio de vida está fluindo na direção oposta e é um verdadeiro esgoto de iniquidade que é impossível de se descrever veja bem quando Deus Todo-Poderoso dá misericórdia e luz a um povo aquele povo que muito é dado muito é cobrado verdade e nossa nação hoje está ficando cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais no seu pecado na sua maldade na sua iniquidade como se estivéssemos fechando o punho e colocando na cara de Deus eles nos dizem que o Deus Todo-Poderoso e o seu grande amor e misericórdia vai ignorar o pecado e ignorar a iniquidade e ignorar a maldade mas eu quero te dizer todo pecado precisa ser punido toda iniquidade precisa ser julgada eu não sei como vai acontecer ou quando vai acontecer mas por causa da grande luz do evangelho que foi mostrada para essa nação e a maioria das pessoas dessa nação tem virado as costas para Deus e estão pecando hoje como nenhuma outra nação pecou eita esta nação eventualmente vai ser julgada eu não sei como vai ser eu oro para que você nunca veja mas escreva o que eu estou dizendo os Estados Unidos da América vai ser julgado no livro de Isaías há uma descrição de Deus todo poderoso enquanto ele fala através do seu profeta de Isaías para Israel na verdade para Judá e alguns podem dizer Jimmy Swagger não há outra nação na face da terra que pode substituir os Estados Unidos verdade não há nenhuma nação que o Deus todo poderoso pode usar então ele tem que salvar essa terra ele tem que salvar porque nenhuma outra pode ser usada ele tem que salvar porque esse é o único bastão de liberdade no mundo hoje em dia que leva o nome de Jesus Cristo como fazemos mas eu quero te lembrar Deus não pode ignorar o pecado e essa nação não é a África não são as florestas da América do Sul é a nação mais cheia de cultura cheia de educação na face dessa terra que conhece mais do evangelho que conhece mais da palavra de Deus que conhece mais das bênçãos de Deus do que qualquer outro povo já conheceu na história por muito tempo em nossas igrejas Deus tem sido visto como um bobo ele tem sido visto como um Papai Noel glorificado ele tem sido visto como se fosse um gênio da lâmpada santo eles tem ilustrado ele como se fosse um Deus da Grécia Antiga mas eu quero te lembrar que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus que vive no Novo Testamento o mesmo e Deus não pode ignorar o pecado Deus não pode ignorar a maldade Deus não pode ignorar a blasfêmia isso vai ter que ser prestado conto Deus há 2500 anos atrás com a única nação Israel na face da terra que levava o seu nome não tinha alternativa ou escolha alguma a não ser levar julgamento a Israel por causa da maldade por causa do pecado ele não pode usar a iniquidade o paralelo entre o que aconteceu em Israel há muito tempo atrás e o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos da América vai além da imaginação Isaías 3 começando no versículo 1 até o 3 Isaías o profeta 25 anos atrás profetizou essas palavras é como se ele estivesse escrevendo os editoriais é como se ele estivesse escrevendo as manchetes do New York Times ou dos Los Angeles Times ou do Washington Post ou do Dallas Times Herald ele disse porque eis que o Senhor o Senhor dos Exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio olha a terminologia ele vai tirar todo o sustento de pão e ao sustento de água ele vai remover o poderoso o homem de guerra o juiz o profeta o adivinho o ancião o capitão de 50 e o homem respeitável e o conselheiro e os sábios artífices e o eloquente orador vão ser removidos o que ele estava dizendo aqui é o seguinte Israel ia ficar sem líder nenhum Israel ia ficar sem homem nenhum o que você quer dizer com isso tinham muitos homens ali sim haviam machos ali mas há uma diferença entre machos e homens entendeu aonde estão os homens na América talvez eu sou antiquado mas qual é a descrição de um homem a sociedade moderna fez o seu melhor para promover o símbolo unissex o homem parece a mulher e a mulher parece o homem isso é pecado deixa eu só lembrar aqui para vocês que nos acompanham você que assistiu até agora essa mensagem foi pregada aproximadamente do ano de 1984 85 quase 40 anos atrás a mensagem é tão moderna que parece que o passado nem existe parece que está falando a mensagem agora para essa geração para nós que somos brasileiros para o que o Brasil está passando sensacional tá bom só lembrando é pecado é perversão cheira mal nas narinas do Deus Todo-Poderoso e o Deus Todo-Poderoso está assistindo e observando esse pecado homens machos homens machos o que constitui um homem eu vou te dizer o que constitui um homem não é quão grandes são os seus músculos ou quanta cocaína você consegue cheirar ou quanto você consegue beber ou quanto de maconha você consegue fumar o quanto de cerveja você consegue beber o quanto de licor você consegue beber isso não constitui um homem quantas piadinhas sujas você consegue contar ou quão suja e depravado você consegue ficar homem um homem de verdade se levanta na face da iniquidade nesse mundo com a sua sujeira total e diz minha conversa pertence a Deus e não permite que comunicação maligna saia de sua boca um verdadeiro homem não tem medo de trabalhar pesado a América tem medo de trabalhar pesado mas um verdadeiro homem não tem medo de trabalhar e ele pode continuar o seu dia sem relaxar no seu trabalho fumar maconha para dar a ele um pouco de coragem ou falso senso de segurança e ele não tem que parar no bar a caminho de casa para pegar um engradado de cerveja e ele vai para casa e sua esposa se veste decentemente e seus filhos amam ele e domingo de manhã eles se levantam cedo não para assistir um jogo de beisebol ou um jogo de basquete ou um jogo de futebol americano na televisão mas para se vestir para ir a casa do todo poderoso deus para adorar o deus da glória e do céu de acordo com as palavras dessa bíblia sagrada que eu tenho em minhas mãos agora esse é um homem esse é um homem esse é um homem nós não temos muito deles nos Estados Unidos onde estão os homens da América são afeminados fumadores de cigarro maconheiros beberrões de cerveja anormais de cabelos longos que se chamam homens são uma desculpa lamentável para o sexo masculino onde estão os homens onde estão os líderes nos Estados Unidos líderes ele diz que não haveriam mais líderes foram levados o pecado acaba com a liderança o pecado rouba a sua masculinidade o pecado rouba e destrói um país e os deixa sem líderes verdade onde estão nossos líderes eu olho para o nosso presidente quase todo dia da minha vida ele está passando por poderes opressivos das trevas talvez nenhum outro presidente passou por isso na história dessa nação ao sul de nossas fronteiras uma revolta comunista está lutando com toda a força do inferno para dominar Nicarágua El Salvador Honduras ou Costa Rica e o nosso presidente hoje está lutando uma batalha que ele não consegue entender eu me pergunto Deus será que ele vai ter coragem e força de permanecer de pé porque nós temos senadores e congressistas e representantes que estão dizendo nós não estamos nem aí a respeito de Nicarágua ou do El Salvador ou de Honduras ou da Costa Rica ou do Panamá nós não perdemos nada ali nesse exato momento enquanto senadores e congressistas e representantes agora estão argumentando são os comunistas que estão em Nicarágua os sandinistas estão marchando até as casas de cristãos estão perguntando a eles você é por nós ou contra nós e quando os cristãos dizem estamos servindo a Jesus Cristo eles pegam um grande pincel colocam em um grande balde vermelho e jogam na parede e dizem nós vamos matar você os sandinistas já se gabam somos marxistas leninistas comunistas e eles se gabaram vamos fechar toda a igreja e assassinar todo cristão podemos nos assentar aqui nos Estados Unidos e dizer que não estamos nem aí olhe pelo seu presidente e olhe por aqueles socialistas sem Deus aqueles liberais para que eles venham a ter coragem suficiente de se levantar contra a escuridão totalitária do comunismo a igreja de Jesus Cristo está crescendo hoje na América Central como nunca antes eles estão sendo construídas e cheias da sua capacidade total e Satanás está tentando acabar com isso não é somente um conflito político ou um conflito militar é um conflito espiritual também essa é a razão verdadeira é um conflito espiritual peça a Deus para dar o seu presidente a coragem e a integridade de se levantar e dizer nós vamos fazer o que nós tivermos que fazer para tirar os comunistas da América Central para que aqueles países possam conhecer a liberdade e a democracia e que possam adorar a Deus assim como podemos adorar a Deus aqui agora nos Estados Unidos da América alguns de vocês me assistindo pela televisão dizem Jimmy Swagger eu não estou nem aí para isso é melhor você ficar é melhor você ficar você diz ah eu não quero que o dinheiro do meu imposto vai comprar armas lá para tirar algum governo comunista é melhor você ficar interessado porque eu quero te lembrar que depois vai vir o El Passo depois vai vir Tucson eu quero te lembrar que depois é Denver eu quero te lembrar que depois é Nova Orleans precisamos de líderes líderes onde estão os macartos hoje em dia eu estive no corregidor aonde ele andou através daquelas águas sujas porque ele fez uma promessa para o povo filipino nós vamos voltar Deus nos dê macartos Deus nos dê Deus nos dê homens que vão se levantar hoje em dia líderes que se levantam por algo onde estão os líderes verdade onde estão os pregadores aonde estão os pregadores esse vacilante sustento espiritual que se chama de evangelho é algo patético que escorre por fora de trás de alguns púlpitos é nojento nas narinas de Deus Todo-Poderoso onde estão os pregadores onde estão os pregadores que choram pelos perdidos e se alegram com os redimidos aonde estão os pregadores que se levantam atrás de púlpitos como João Batista e dizem que o machado está na raiz da árvore e a árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo meu Deus homens se levantem por algo se levantem por algo se levantem por algo nós temos em nossas mãos a maior arma e o maior poder que o mundo já conheceu o glorioso imutável e incomparável evangelho do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus aonde estão os pregadores aonde estão os pregadores aonde estão os pregadores que não tem medo de chamar o pecado de pecado que o inferno é quente o céu é puro que clamam contra apostasia aonde estão os Jeremias e os Isaías essa nação vai para o inferno de cabeça para baixo a não ser que nossas igrejas e o púlpito seja vivado a não ser que nossos pregadores possam sair do campo de golfe tira eles da pista de boliche coloca eles no lugar de oração desliga a televisão e o telefone e faça com que eles deitem no chão diante de Deus e com que lágrimas rolem no seu rosto até que eles vejam Jesus e ele crucificado e o poder de Deus através do poder do Espírito Santo vem encher a alma deles e eles venham atrás de um púlpito e eles venham dizer assim diz o Senhor sem líderes Sodoma e Gomorra Isaías 3 e 5 e o povo será oprimido um será contra o outro e cada um contra o seu próximo anarquia sem lei é como se Isaías estivesse falando da América anarquia há pouco tempo atrás a maravilhosa ACLU ACLU a Liga de Defesa Civil Americana tinha que ser chamado de Liga Criminosa Americana processou o presidente Reagan com alguns que se dizem ser pregadores ajudando eles pregadores porque o presidente Reagan declarou 1983 como o ano da Bíblia 1983 a união de direitos civis americanos foi fundada pelo Roger Baldwin que era um membro de organizações comunistas suficientes para acabar com uma nação essas pessoas malignas tem uma coisa em mente e é destruir a textura da maneira americana de viver olha só eu quero que você pela televisão olhe para mim alguns de vocês repórteres que podem estar assistindo foram para a cama bêbados estão com ressaca você se levantou com a cabeça doendo demais e você foi cambaleando ligou o televisor e agora você está sentado na sua cama pedindo ajuda porque esse pregador está na TV e sua cabeça está doendo tanto que você não tem vontade de desligar eu quero que você saiba de algo você pode escrever essa sua mentirada esse lixo que você escreve essa enganação que você escreve que é que é uma desgraça nos olhos do todo poderoso Deus mas a maneira americana de vida se encontra nessa bíblia que eu tenho em minhas mãos nessa noite essa é a América essa é a América essa é a nação americana a bíblia a palavra do todo poderoso Deus essa é nossa nação de mar a mar essa é nossa nação desde as florestas aos desertos das vilas às cidades esse é os Estados Unidos da América isso a palavra do Deus Todo-Poderoso e eu quero te dizer rapaz da ACLU eu quero dizer pra todos vocês estou cansado de algumas coisas estou cansado de algumas coisas estou cansado de cortes supremas que não podem definir pornografia olha só 40 anos atrás estou cansado de tribunais que fazem leis para salvar o caracol do Tennessee mas não tem lei para salvar os mais de um milhão e meio de bebês que são assassinados por aborto o ano inteiro estou cansado estou cansado estou cansado do sistema educacional que ensina que o homem veio dos macacos e elimina Deus das salas de aula da nossa escola pública estou cansado estou cansado de pregadores mortos pregando sermões mortos para congregações mortas estou cansado disso estou cansado de políticos vendendo sua alma por alguns dólares e alguns votos estou cansado de comunistas que viajam constantemente louvam a Rússia e criticam os Estados Unidos da América estou cansado disso sensacional onde estão os homens da América estou cansado disso estão os homens do Brasil estou cansado desses roqueiros que tomam pila fumam cigarro cheiram cocaína bebe cerveja deixa o cabelo crescer que são considerados exemplos para os nossos jovens estou cansado disso cansado cansado disso estou cansado dessa sujeira podre que passa na minha televisão considerada como entretenimento estou cansado disso estou cansado da evolução humanismo secular materialismo e comunismo estou cansado disso estou cansado dos grandes Estados Unidos da América tomando tapa por todo tipo de ditador que aparece na face dessa terra enquanto nós cruzamos os braços e pedimos desculpa para os Comines os Cadafes e os Castros eu já cansei e pedimos desculpa e pedimos a Bíblia ou a Anarquia vai vir verdade é olha o exemplo dos Estados Unidos Isaías 3 Isaías 3 4 mais uma vez eu quero ler a última parte de Isaías 3 5 o menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre os idosos são desconsiderados nos Estados Unidos hoje tinha que ser a melhor época da vida deles 40 anos atrás mas eu tenho uma notícia para você eu tenho uma notícia para você vocês que andam na dignidade e na experiência e na sabedoria de anos o humanismo secular encontrou uma resposta para o seu problema é chamada de eutanásia eles colocam uma agulha na sua veia e você dorme mas não acorda mais é isso que o inferno tem para você é isso que Deus disse Israel tinha chegado a esse ponto sem respeito pelos mais velhos desconsiderando os mais velhos Isaías 3 e 9 o aspecto do seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados como Sodoma não os dissimulam declaram o seu pecado como Sodoma e não os dissimulam ai da sua alma porque fazem mal a si mesmos a América está a caminho nessa noite de pecar sem se envergonhar ninguém se envergonha mais o que você está dizendo de Missuega eu estou dizendo assim se você dá valor a sua alma e você dá valor ao céu e você dá valor a eternidade e você dá valor a qualquer amor por Deus que você tenha minha Bíblia diz saia de dentro deles e seja separado diz o Senhor dos Exércitos e se separe daquilo que é ruim e eu vou receber você para mim mesmo pecando sem se envergonhar pecando sem querer saber um milhão e meio de bebês são assassinados todos os anos um milhão e meio olha chamando de aborto mas é assassinato você pode falar do jeito que você quiser mas para mim e na mente de Deus isso é assassinato assassinato até agora Brasil eu quero te dizer médicos um dia vocês vão ter que responder a Deus por isso enfermeiras vocês vão ter que responder a Deus políticos um dia você vai ter que responder a Deus legisladores um dia você vai ter que responder a Deus juízes um dia você vai ter que responder a Deus por isso nos anos 60 a revolução sexual começou todas as restrições foram jogadas fora e pessoas começaram em orgias e sujeira quebrando as leis do todo poderoso Deus enquanto riam dos dez mandamentos e zombavam faziam piada com eles hoje o pecado está indo atrás deles somente em 1983 500 mil novos casos de herpe genital foram achados milhões de milhões de americanos estão aflingidos e afetados com essa doença venérea que é incurável e menininhas vocês estão correndo para o médico chorando e dizendo o que eu vou fazer ninguém quer casar comigo agora ninguém vai me querer quando Deus diz em sua palavra para não fazermos alguma coisa jovens ele não está tentando manter algo bom de você ele está dizendo vocês não devem por um propósito e com uma razão Isaías 3 12 os opressores do meu povo são crianças delinquentes juvenil mas não posso culpar as crianças verdade eu não posso culpar os filhos e filhas da América eu não posso culpar as crianças com 10 e 11 anos de idade que são alcoólatras eu não posso culpá-los meu Deus eles aprenderam do pai e da mãe deles eu não posso culpá-los eu não posso culpá-los eles não com 11 12 13 anos de idade eles já estão viciados em maconha já estão viciados em heroína a vida deles é um inferno não tem como culpá-los eu não posso culpá-los entregamos a eles uma nação que já deixou de lado todas as restrições e não tem vergonha mais de pecar o pai com lacívia se gaba da sua conquista sexual e a mãe e o pai estão fumando maconha no porão ou cigarros e é tão ruim quanto maconha bebendo tanto álcool para afogar a nação você está me ouvindo liga o televisor e a sujeira que passa ali não se pode descrever teve um tempo em que os pais cristãos ensinavam os filhos que eles não deviam se associar com as danças modernas do dia a dia mas hoje a televisão trouxe isso direto para o nosso lar é é chamada de ouro sólido mas várias outras coisas e então alguns shows de debate cristão vem aceitar que aquele apresentador vá até a sua plataforma e anunciei-os como um grande cristão para o mundo Deus tem misericórdia de nós e nos perguntamos porque nossos filhos estão com as mentes atormentadas e o coração deles está partido e eles são lançados fora nós perguntamos alguns de vocês estão determinados a ficarem nervosos comigo mas olha outros já ficaram nervosos comigo antes a única coisa que vai manter nossos filhos a única coisa que vai manter nossos meninos nossas meninas suas igrejas tem que fazer tudo que você pode para dar a eles um entretenimento limpo e puro mas times de basquete não são suficientes times de softball não são suficientes entretenimento não é suficiente a única coisa que vai mantê-los fora afastados de uma geração impura é um avivamento do Espírito Santo no coração e nas vidas que vai fluir no coração e na vida de adolescentes e que vai promover o Jesus que você conhece nessa noite revistas masculinas de hoje estão promovendo incesto na sua sujeira espiritual nessa busca pervertida da sua mente por imoralidade você não vai gostar do que eu tenho para dizer eu vou receber muita carta de vocês mas esses homens tem que tomar um tiro estou falando sério estou falando sério brincando com as almas das crianças crianças crescendo sem Deus são criados por cerveja e televisão e nos perguntamos porque são como são um psicólogo humanista disse outro dia que devíamos ensinar os nossos filhos como xingar psicólogos se você estiver assistindo a essa programação antes de você mudar o canal ou desligar você é o homem mais estúpido e ignorante maluco que já se chamou de ser humano e está respirando o ar de Deus na terra por último Isaías 3 16 diz ainda mais o Senhor e vocês perguntam ele ainda não acabou porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido lançando olhares impudentes e quando andam caminham afetadamente fazendo um tilindar com os pés mulheres dominadoras ERA eu oro a Deus para que os meus netos nunca tem que carregar um rifle ou uma metralhadora ou tenha que ficar deitado numa lama em algum campo de batalha mas se fizerem isso eu oro para que sua filha não esteja ao lado deles eu escutei uma feminista doentia outro dia pela televisão a casa dela estava se desfazendo e eu me perguntei o porquê ela estava defendendo férias separadas para o marido dela e ela não o culpo então ela estava morando com aquele homem e aquilo foi embora quando ele mandou ela embora de casa depois de um tempo e agora ela está na televisão espirrando seu veneno seu veneno eu quero falar sério com vocês senhoras é um privilégio ser mulher é um privilégio e uma erra ser bonita e amável e feminina você me ouviu eu estava em Nashville apareceu na notícia outro dia mesmo um é um maníaco estava em uma mercearia com uma arma na mão ele já tinha assassinado algumas pessoas em sua vida chamaram a polícia chamaram a polícia e os dois policiais no carro eram um homem e a outra era uma mulher eu não estou falando de uma forma ruim daquela mulher eu considero ela com muito respeito e uma das pessoas um dos clientes ali na loja quebrou a loja tentando fugir e ele estava gritando não atire e ela o matou um outro saiu gritando não atire mais um cliente e ela o matou o dono saiu e ela atirou nele também eu não questiono a integridade dela ou a coragem dela de forma alguma mas eu digo que quem assassinou aqueles dois homens e deixou o terceiro ferido não foi aquela mulher foram nossas leis ridículas de tentar fazer o que nunca foi a intenção de Deus aquela mulher não tinha que estar naquele uniforme naquele carro eu não culpo ela eu culpo aqueles que pensam que sabem mais do que Deus senhora falar palavrão não te faz mais inteligente ser vulgar e vil isso é isso não quer dizer nada pra você nada minha mãe era uma senhorita nunca ouvi um só palavrão sair da boca dela nunca vi ela fumando um só cigarro nunca vi ela contar uma piada suja me ensinou os rudimentos dessa palavra e ela era uma mulher américa 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 está no mesmo estado que israel estava 2.500 anos atrás israel foi condenado nessa noite eu termino te levo de volta a 1941 era uma igrejinha não cabia nem cem pessoas um pregador subiu ali no púlpito abriu a bíblia pregou uma mensagem simples naquela multidão estava um homem e sua esposa jovem com um garotinho de 6 anos o Espírito do Santo Deus se moveu naquela igrejinha naquela noite e aquele homem debaixo de uma convicção pesada do Espírito Santo veio com sua esposa desceu até o altar e disse sim para Jesus Cristo eram os meus pais eu tenho que te dizer a força da América não está em nossos aviões ou nossas bombas ou nossos grandes submarinos mas a força da América está na graça maravilhosa com um doce ao som que salvou um pecador como eu está na rua de cruz onde um dia eu vi meus pecados está em Deus como eu disse ontem à noite nós vamos ser governados por Deus ou vamos ser governados por tiranos abais sua cabeça por favor pai celestial eu te peço eu também sim envia o avivamento envia o avivamento Deus que nos leve para casa que venha nos colocar de joelhos e diante do Senhor nos dê avivamento nos dê avivamento que traga os nossos filhos de volta para Jesus que venha colocar um fogo do Espírito Santo no coração dos pastores nos dê avivamento aleluia nos ajude a voltar para casa e sair de todo pecado que nos embaraça ajude a América a acordar Senhor ajude a América a acordar antes que seja tarde demais ou vamos nos tornar outros Sodoma e Gomorra de cabeças baixas e olhos fechados há uma convicção pesada do Espírito Santo aqui nesse lugar hoje e eu não quero que ninguém se mova a não ser que você tenha que fazer isso por favor você está na presença de Deus Deus e Ele está chamando você para prestar contas você dessa nação qual vai ser a sua resposta ao que você pode dizer quando Jesus te chama para casa quantos podem levantar a mão aqui hoje por favor olhe por mim eu não vou te envergonhar eu te prometo isso eu não estou vivendo bem Jimmy Swag eu não estou vivendo bem eu reconheço diante de Deus eu peço oração eu quero ver sua mão aqui na parte de cima por favor primeiro obrigado obrigado nas arquibancadas nas duas sessões rapidamente eu não estou vivendo bem eu reconheço levantei minha mão diante de Deus e pedi oração obrigado enquanto eu estou passando por aqui quantos podem levantar a mão eu vejo pai filho irmã irmão netos avós todos de cabelo branco ou mais jovens aqueles que estão já idosos cheios de experiência você está caminho de casa peço oração levante sua mão deixa eu ver sua mão olhe por mim obrigado obrigado continue levantando eu não vou envergonhar você Deus está falando ao seu coração estou vendo sua mão muito obrigado Deus ama o seu coração lá atrás ore por mim nossa casa precisa de oração eu preciso de oração nossos filhos precisam eu quero que todos aqui se levantem por favor todos se levantem eu quero que todo cristão aqui que você ore eu quero que você acredite em Deus comigo não somente por si mesmo mas por aqueles que estão assistindo pela televisão pelos milhões que estão sentindo a mesma presença de Deus que você está sentindo aqui em Dallas no Texas e agora eu vou pedir para que você faça uma coisa quero pedir para que você saia de onde você está quero te pedir para vir lá de cima que você venha lá do alto se você tiver que descer até aqui embaixo descendo as escadas você está voltando para casa você está voltando para casa e eu quero que você venha se você é meio tímido eu quero que um amigo cristão venha com você traga-os até aqui eu quero que mães tragam filhos que não são salvos mulheres tragam maridos que não são salvos e maridos tragam esposas que não estão salvos filhos tragam seus pais que não estão salvos eles ainda estão vindo glória a Deus o céu disse espera aí que eles estão vindo eles estão vindo ainda estão vindo e o Senhor diz assim para aquele que vem até mim de forma alguma lançarei fora aquele que vem até mim eu vou dar a ele poder para se tornar filho de Deus e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo e vou colocar dentro deles um novo coração e dar a eles nova vida eu quero que você olhe para o irmão Swäger por favor vocês pela TV centenas e centenas vieram até aqui em Dallas no Texas a mesma presença de Deus prevalecente aqui está onde você está enquanto falo com eles eu quero que você saiba que estou falando com vocês também a primeira coisa que eu quero que você saiba todos vocês que estão aqui nessa noite escute o irmão Swäger com cuidado os mais jovens e os mais velhos também é o seguinte todos vocês Deus ama você ele está muito interessado em você você é mais do que somente um nome ou um número ou uma face você é uma alma eterna que Jesus veio dos céus e foi pendurado em uma cruz e morreu por você em alguns instantes se você acreditar aquele antigo milagre da salvação vai acontecer em sua vida Jesus chamou de nascer de novo eu nunca encontrei uma palavra melhor nascer de novo ele disse que Satanás vem pra matar roubar e destruir mas ele disse eu falando de si mesmo vim pra que vocês tenham vida e a tenham abundantemente agora eu quero te pedir para ajeitar uma pessoa nessa noite não credo ou uma teoria ou uma fórmula ou religião mas uma pessoa e essa pessoa é Jesus eu quero te pedir para abraçá-lo em seu coração ele vai ser um amigo que fica mais perto do que o irmão e o que ele te pedir pra desistir ele vai te dar algo um milhão de vezes melhor para substituir essa é sua noite toda a eternidade tem apontado para esse momento o inferno escolheu você nascido para perecer Jesus te escolheu nascido para viver amém queridos irmãos acabamos de assistir aqui uma belíssima mensagem Jim Swagg falando sobre Sodoma e Gomorra parece que parece que está falando para nós aqui hoje no Brasil que mensagem espetacular fantástica e eu sempre converso aqui com você espero que você tenha gostado de ter assistido comigo esse react e eu fico muito feliz porque a exposição que ele faz a aplicação que ele faz do Sodoma e Gomorra Antigo do que os Estados Unidos estavam passando naquela época quase 40 anos atrás e eu analiso essa mensagem vendo o Brasil hoje olha como a palavra de Deus ela se renova a cada dia uma mensagem que foi falada quase 40 anos atrás para você que me acompanha você sabe que ele usa uma linguagem muito simples aqui uma linguagem clara algo que todo pregador toda pessoa precisa entender principalmente você que fala para que as pessoas para que você possa atingir seu objetivo ele usa sempre o seu estilo seu estilo próprio tá bom todos nós temos que ter que ter o nosso próprio estilo estilo próprio então ele fala de uma forma audível quando eu falo assim audível todas as pessoas conseguem lhe entender e entender principalmente os significados da sua fala ele fala diretamente aos ouvintes as pessoas conseguem lhe entender ele usa o corpo fala com convicção quando eu falo que ele usa o corpo ele olha para todas as pessoas ele anda ele olha para vários ângulos da plateia ele fala com convicção acredito naquele que ele prega e ele fala cheio do Espírito assim cheio do Espírito Santo então espero que você tenha gostado que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma rica e poderosa se desejar se gostou escreva curta comente não deixe de comentar não deixe de se inscrever também no nosso canal não deixe de comentar o que você está achando do react e se desejar assistir mais react é só você ir na nossa playlist playlist de react de pregações de Tim Swag e tem lá centenas de pregações que podem lhe ajudar lhe auxiliar para você que está começando essas mensagens são mensagens renovadoras são mensagens fortes mensagens escatológicas que ajudam muito a todos os cristãos que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma rica e poderosa quer estudar um curso básico um curso médio quer estudar um curso bacharel livre em teologia com mais de 40 disciplinas certificado histórico escolar e também desejar aprender estudar teologia aprender a pregar também nós temos na nossa plataforma um curso de oratório de interpretação bíblica tá bom é só você acessar teologia alcançatodos.com.br ou ir aqui na descrição desse vídeo tá bom obrigado você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo então nós temos um curso especial pra você um curso avançado pra você estudar você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo que vai te direcionar para o nosso site teologia alcance de todos que é esse aqui que está aqui vai te direcionar para esse site aqui aqui você vai entrar na plataforma central do aluno na central do aluno você vai no primeiro módulo que tem lá que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes quem está visitando clique lá que você tem acesso ao primeiro módulo você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo que também é gratuito pra você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus muito obrigado Deus te abençoe e te espero lá mais informações acesse já teologiaalcanceetodos.com.br CETAT seminário de teologia alcance de todos transformando pessoas simples em extraordinária espero você e teologiaalcanceetodos.com.br e teologiaalcanceetodos.com.br